A VOLTA DO ADRO Os brancos vermelhos ao meio a uma cruz Ali num café, ao lado da igreja Dois homens parados, numa linda luz Com a voz que me resta Eu não vou poder cantar Às coisas do mundo Não sei descrever Estou longe São portas fechadas Segredos por revelar São coisas do mundo Só se podem ver Ao longe Se estou convencido Isto é mesmo assim Que nunca se volta Para o que se vê E levo comigo Já sei aprender Que os olhos têm E eu já não sei Com a voz que me resta Eu não vou poder cantar Às coisas do mundo Não sei descrever Estou longe São portas fechadas Segredos por revelar São coisas do mundo São coisas do mundo Só se podem ver Às coisas do mundo 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 Obrigado.